Boa noite a todos e todas. Na aula de hoje a gente vai falar sobre leis tendenciais, e isso é uma missão tanto quanto difícil, não só porque elas são muitas, mas porque o próprio Marx afirma no prefácio da primeira edição que a finalidade da obra do Capital é desvelar a lei econômica do movimento da sociedade moderna. Portanto, é nas leis tendenciais, nas principais leis tendenciais que estão lá no Capital, que o movimento dessa sociedade vai estar desvelado no Capital. Bom, vou falar primeiro um pouco sobre o que são essas leis tendenciais, o que são as leis tendenciais no Marx. E o primeiro ponto importante é entender que essas leis são leis de movimento, ou seja, as leis se constituem como um processo. Muitas vezes isso é confundido, porque muitas vezes é pensado, bom, lei de movimento é lei que ocorre de forma de um movimento linear, evolutivo, gradual, muitas vezes teleológico, que chega a um fim pré-determinado, mas, na verdade, esse processo que as leis tendenciais descrevem é um processo dialético. Bom, isso significa o quê? Significa que o movimento das leis tendenciais do Capital é um movimento que resulta de uma contradição. Contradição. Lembra lá no capítulo 3 do livro 1, Marx coloca isso, que o movimento é a forma de solução de contradições reais, quando ele está falando do movimento MDM, da circulação simples de mercadoria. Portanto, as leis de movimento do capitalismo, elas são leis que resultam do confronto de dois polos, ou de dois processos, que são indissociáveis e opostos. Mas a gente pode perceber isso em praticamente todas as leis de tendência que estão lá no capital. Bom, é justamente por ser o resultado do movimento de dois processos contraditórios, de dois processos, aliás, indissociáveis e opostos, ou seja, resultado de uma contradição, que as leis são tendenciais. Ou seja, toda lei inclui uma tendência e contratendências. Mas isso não é o suficiente para a gente entender as leis. Porque se os dois polos opostos tivessem, digamos, o mesmo peso, não haveria movimento. Um anularia o outro e, na verdade, o que você teria seria um equilíbrio. A questão toda é definir, como é que se define uma tendência em relação àquilo que é contratendência numa lei? Ora, a tendência é definida, ou melhor, a tendência é o movimento principal, é o polo determinante na oposição. Por quê? Porque ela, justamente, o movimento tendencial é aquele que se refere à essência do modo de produção, ou seja, aquele que deriva diretamente daquilo que é o capital. Esse é o segundo ponto com relação às leis de movimento do capital, às leis tendenciais do capital, é que elas se referem à essência do modo de produção capitalista. Lá no capítulo 10, o Marx fala que essas leis são tendências gerais e necessárias do capital. É preciso entender, em primeiro lugar, que esse caráter necessário das leis, ele se refere justamente ao fato de que elas expressam a essência do capital. Ou seja, elas se referem a todo e qualquer capital. Elas não são leis do capital francês, alemão, brasileiro, ou leis do capital financeiro, comercial, produtor de mercadorias. Elas são leis do capital, ou seja, elas derivam daquilo que é o capital. É claro que esse necessário aí é um necessário relativo, porque elas são leis do capital, portanto, elas são leis necessárias nesse modo de produção. São leis históricas. Eu vou falar um pouco mais adiante da lei da formação tendencial, da ampliação do exército industrial de reserva, e ali, por exemplo, o Marx se confronta com a lei da população do Maltes, que seria uma lei necessária, num sentido não relativo, mas necessária num sentido absoluto, válida, para qualquer modo de produção. O caráter necessário das leis também tem um outro sentido. Como as leis se referem? Essas leis se referem à essência do modo de produção, elas necessariamente devem aparecer. O necessariamente devem aparecer não significa que elas vão aparecer sempre da mesma forma. Elas sempre vão aparecer, mas de formas diferentes. E esse necessário justamente está ligado à relação entre fenômeno e essência. No caso da produção capitalista, o mundo do fenômeno na economia capitalista é justamente o mundo da concorrência. E o mundo da concorrência, sendo o mundo do fenômeno, ele tem também as suas leis, as leis próprias da concorrência, que não são completamente determinadas nem redutíveis, essas leis tendenciais. Mas, de uma forma ou de outra, as leis da essência, as leis tendenciais da essência do capital, elas devem aparecer e, portanto, se impor no mundo fenomênico da concorrência. O se impor aí significa, bom, a gente vai ver isso em vários momentos, que muitas vezes os capitalistas na concorrência chegam a resultados que eles não intencionavam. Bom, mas para a gente entender essas leis, a gente tem que ter um ponto de partida, já que elas são muitas. O ponto de partida que eu vou tomar aqui é uma frase do Marx, lá no capítulo 23 do livro 1, em que ele afirma que a produção de mais valor ou a criação de excedente é a lei absoluta desse modo de produção. É lei absoluta porque ela se refere, novamente, à essência desse modo de produção. Aquilo que caracteriza esse modo de produção diferencia esse modo de produção de todos os outros modos de produção, ou seja, aquilo que ele é em relação aos outros. Lá no capítulo 51 do livro 3, o Marx vai colocar duas características fundamentais do modo de produção capitalista. A primeira delas é a produção generalizada de mercadorias, e daí a lei do valor. A segunda delas é justamente a produção de mais valor como a finalidade da produção. Então a gente pode entender que o movimento inteiro da sociedade capitalista, do modo de produção capitalista, pode ser capturado a partir do processo de valorização, da criação de mais valor. Veja bem, ser capturado a partir dele não quer dizer que ele é reduzido a isso. Mas as leis são desenvolvimentos dessa lei absoluta, que é a produção de mais valor. Por sua vez, é o desenvolvimento da lei do valor, como a gente vai falar aqui logo no começo. Então eu tomo como ponto de partida justamente o processo de valorização. O processo de valorização, como eu acabei de falar, é um desenvolvimento do próprio valor, da própria lei do valor. O Marcelo ontem falou rapidamente, eu vou retomar coisas que o Marcelo falou ontem. No dinheiro, o valor adquire um modo de existência universal, segundo as palavras do Marx. Ou seja, no dinheiro, o valor toma uma forma autônoma. Lá nas funções de dinheiro, no capítulo 3, primeiro o dinheiro funcionando como meio de circulação, o dinheiro ali tem o seu movimento derivado independente do movimento das mercadorias. Aquele é um movimento que visa algo fora da própria circulação, que é o consumo, a realização dos valores de uso. Mas já lá no terceiro, na terceira sessão, do dinheiro, o dinheiro ali, ele já adquire uma autonomia relativa em relação aos movimentos das mercadorias. No entesouramento, por exemplo, a finalidade é o próprio dinheiro. Mas essa finalidade do dinheiro ainda é dependente do movimento das mercadorias. Uma vez que a mercadoria tem que ser vendida, e aí o dinheiro é entesourado. Ou mesmo no caso do meio de pagamento, em que o dinheiro serve para realizar uma mercadoria que foi vendida no passado, ele ainda é dependente desse movimento anterior da mercadoria. Mas já aí, já coloca a possibilidade de que essa forma autônoma do valor, que é o dinheiro, desenvolva um movimento autônomo, um movimento do próprio valor. Esse movimento autônomo é justamente o movimento do capital, o movimento do DMD. Bom, esse movimento do DMD, em relação à forma, ele é justamente o automovimento do valor. É o próprio valor se movendo, e se movendo como um fim em si mesmo. Se a gente pegar o DMD, o que se tem no início e no fim, como o Marx fala lá, é dinheiro e dinheiro, e, portanto, ele é como se fosse um círculo. Ele retorna sempre a si mesmo. Portanto, a finalidade do movimento é o próprio movimento, o DMD. Inclusive, o Marx vai dizer que esse movimento é interminável. Se interminável, a gente vai desdobrar um pouco mais para frente. Isso quanto à forma, com relação ao conteúdo, esse movimento DMD é justamente um movimento de expansão da grandeza do valor. Só há sentido no DMD se o D final for maior que o D inicial. Ou seja, se houver uma diferença quantitativa entre o D inicial e o D final. Ou seja, o mais valor, essa diferença quantitativa. Então, nesse sentido, o movimento já não é mais de um círculo fechado, mas eu vou usar a expressão que o Marx usa lá na acumulação, é um movimento de uma espiral. É um movimento de expansão, de auto-expansão do valor. Veja bem, esse movimento já está contido na própria determinação do valor. O valor é uma determinação que não é só quantitativa, é uma determinação qualitativa também, mas as diferenças do valor são diferenças quantitativas. E, portanto, já lá na determinação do valor, já está colocada a possibilidade de um movimento de auto-expansão do valor. Portanto, o capital, ele é um valor em processo. Ele é o valor que se valoriza, o alto movimento do valor na sua expansão quantitativa. Toda a questão é justamente de onde vem esse mais valor. Se a gente olha para o capital na sua forma DM, D'', o que a gente vê é um movimento de coisas. O dinheiro que se transforma em mercadoria, que se transforma em mais dinheiro, e um movimento que vai prosseguir, porque esse mais dinheiro, como tem a tendência à expansão pelo seu próprio conceito, ele só pode se diferenciar quantitativamente, vai se transformar em mercadoria, em mais dinheiro, em mais mercadoria, em mais dinheiro. Então, o que a gente tem ali é um movimento de coisas. Algo que parece meio misterioso, como é que dinheiro gera dinheiro. Isso coloca justamente a questão da origem, de onde vem esse mais dinheiro. Ora, o Marx vai ali descartar várias possibilidades do mais dinheiro vir da própria circulação, uma vez que a circulação não produz valor, muito menos mais valor, ela só distribui valor. E da possibilidade vem inclusive da produção de valor, uma vez que a produção de valor só acrescenta valor. Ela não produz mais valor. Bom, da onde vem esse mais valor se ele não vem da produção nem da circulação? Bom, ele vem do consumo. Parece estranho, mas ele vem do consumo. E ele vem do consumo de uma mercadoria que é uma mercadoria peculiar, que é a mercadoria força de trabalho. Bom, para a gente entender como é que se produz o mais valor a partir da força de trabalho, a gente tem que entender primeiro que a força de trabalho é a capacidade de trabalho contida no ser humano. A força de trabalho não é o trabalho, mas ela é essa capacidade de trabalho. E ela, portanto, é trabalho só potencialmente, ela só se realiza como trabalho no seu consumo, no seu uso. Então a gente já pode perceber aí que como uma mercadoria, como outra qualquer, a princípio, ela tem as duas determinações, ela tem o valor de uso e tem o valor. Está certo? Ora, o valor dessa mercadoria, de novo, é determinado como de qualquer outra mercadoria, pelo tempo necessário para produzir essa mercadoria. só que essa mercadoria é uma mercadoria um tanto quanto diferente das outras. Ela é diferente por quê? Ela é uma mercadoria que existe no corpo do trabalhador e do trabalhador como ser social. Quando eu estou falando de corpo, eu estou incluindo o cérebro, está certo? Não é só o desgaste físico. Ou seja, essa mercadoria é uma mercadoria que não é propriamente produzida, mas produzir força de trabalho significa reproduzir o trabalhador. E, portanto, o valor dessa mercadoria se resolve nos meios de substância necessários para a reprodução da classe trabalhadora. O que inclui, diferente das outras, o elemento moral histórico, por causa da peculiaridade dessa mercadoria. Agora, o valor de uso dessa mercadoria é a própria realização da capacidade de trabalho, ou trabalhar. e trabalhar significa aqui produzir valor. Trabalhar na sociedade capitalista produzindo mercadoria é produzir valor. Então, o que a gente tem? A gente tem uma mercadoria tanto quanto peculiar, que tem um valor de uso diferente das outras, que é o valor de uso de trabalhar e produzir valor, e que tem o valor de uso, portanto, que pode ser medido, determinado ou definido, em termos de tempo de trabalho. Da mesma forma que o valor dessa mercadoria também pode ser definido, ou é definido, em termos de tempo de trabalho. Então, a gente tem uma mercadoria tanto quanto peculiar, que tanto o seu valor como o valor de uso são definidos em termos de tempo de trabalho. Isso é fonte de uma enorme confusão, por exemplo, com a confusão em relação ao salário. Por causa disso, parece que o trabalhador, quando trabalha, recebe o valor que ele recebe igual ao seu valor de uso, que é o tempo que ele trabalha. Mas, na verdade, na mercadoria força de trabalho, como em qualquer outra mercadoria, o seu valor de uso não é determinado pelo seu valor. nenhuma mercadoria tem o seu valor de uso determinado pelo valor. E o mesmo vale para a força de trabalho, ou seja, o quanto que a força de trabalho trabalha, o quanto ela é usada, o quanto ela é consumida, o quanto ela realiza o seu valor de uso, não é determinado pelo seu valor. Portanto, aí, nessa peculiaridade dessa mercadoria, já está colocada a possibilidade que, bom, o trabalhador vai trabalhar mais do que o tempo necessário para reproduzir o seu valor. Está certo? Então, se a gente observar, por esse ponto de vista, como se produz mais valor, a gente pode observar que essa produção de mais valor, ela não contradiz a lei do valor. O trabalhador é pago exatamente pelo valor da força de trabalho. como o Marcelo falou aqui ontem, não há nenhum roubo do trabalhador quando ele é pago pelo valor da sua força de trabalho. Está certo? O que há é o quê? Uma peculiaridade dessa mercadoria. Na verdade, a produção de mais valor é resultado de um desenvolvimento da própria lei do valor. Só que a lei do valor é aplicada a uma mercadoria muito específica, muito peculiar, que é uma mercadoria que tem a capacidade de produzir valor, cujo valor de uso é justamente trabalhar. Está claro? Então, a produção, a lei absoluta do modo de produção, para usar de novo a expressão do Marx, ela é derivada, ou ela é uma decorrência, um desenvolvimento da própria lei do valor. Certo? Bom, portanto, a gente pode dizer que o mais valor ele é produzido justamente pela extensão do tempo de trabalho além do ponto em que o trabalho é necessário para reproduzir o valor da força de trabalho. Ou seja, o trabalhador trabalha além daquele tempo necessário para reproduzir o valor da sua força e esse tempo além do que ele trabalha é o tempo que vai produzir, no qual vai se produzir o mais valor. Certo? Portanto, se a gente olhar o capital do ponto de vista, observando como é produzido esse mais valor, a gente observa que o capital na verdade não é uma relação entre coisas, dinheiro que se transforma em mercadoria, que se transforma em mais dinheiro, que se transforma em mercadoria de novo, mas na verdade o capital é uma relação, ela é uma relação social que é uma relação de exploração. Certo? E a exploração aqui significa o quê? Bom, significa que alguém, no caso o capitalista, se apropria do trabalho, certo? De parte do trabalho daquele que trabalha, certo? Ou seja, do trabalho, além do trabalho necessário para a reprodução do trabalhador. Certo? Essa relação de exploração, entendida nesse termo mais geral, ela não é peculiar ou não é específica da produção capitalista. Esse mais trabalho pode ser apropriado, e o Marx lá está sempre fazendo essa comparação com o modo de produção capitalista, esse mais trabalho pode ser apropriado de várias formas, diretamente, como trabalho ou sobre a forma de produto, várias formas de apropriação desse mais trabalho. A condição fundamental aí é que haja uma separação entre aqueles que trabalham e os que detêm os controles dos meios de produção. E essa condição vale também para a força de trabalho, na produção de mais valor. A condição para que a força de trabalho seja mercadoria é justamente que ela seja livre dos meios de produção. Ora, a peculiaridade do modo de produção capitalista é justamente que essa apropriação de trabalho, de mais trabalho, de trabalho excedente, toma forma de apropriação de valor, na verdade, de mais valor. Isso decorre, é uma decorrência, de novo, do caráter mercantil da força de trabalho. Um ponto importante aqui é que fundamental na relação de exploração é justamente a apropriação de tempo, de tempo de trabalho. O Marx, lá no capítulo em que ele trabalha isso no capital, no livro 1, ele não toca nesse ponto, mas vai aparecer lá no livro 3 quando Marx fala do reino da liberdade e do reino da necessidade. Aqueles que trabalham, que são explorados, na verdade, produzem tempo livre para aqueles que não trabalham. Ou seja, a base do antagonismo social, o desenvolvimento desse antagonismo social até hoje é justamente que o tempo livre de alguns é produzido com base na ausência de tempo livre ou no tempo excedente de outros. Essa é uma contradição, na verdade, que não se refere ao modo de produção capitalista, mas é uma contradição, um antagonismo do desenvolvimento social até hoje e que aparece lá no Marx quando ele fala do reino da necessidade. A gente vai ver que esse antagonismo aparece na produção capitalista de várias formas, como, por exemplo, quando se produz tempo livre de uma forma perversa, que é a formação de um exército industrial de reserva, que, na verdade, não é tempo livre, é tempo de não trabalho. Bom, então a gente pode observar aqui que, na verdade, o capital não é uma relação entre coisas, mas é uma relação social, disfarçada, colocada sobre a forma de relação entre coisas, da mesma forma como o desdobramento da lei do valor, que também é uma relação entre produtores na divisão do trabalho, que aparece sobre a forma de relação entre coisas e que, na verdade, passa a ser dirigido por essa relação entre coisas, a mesma coisa acontece no capital. O capital é uma relação social entre capitalista e trabalhador, mas que toma a forma de um movimento autônomo de relação entre coisas. Mercadoria, que se transforma em dinheiro, que se transforma em mais dinheiro, que se transforma em mercadoria, e assim por diante. isso é o aspecto quantitativo, ou melhor, o aspecto qualitativo dessa lei absoluta, que é a produção de mais valor. Mas ela tem também um aspecto quantitativo. Esse aspecto quantitativo se refere justamente à medida da exploração. E essa medida da exploração, ou o grau de exploração, é dada justamente pela proporção entre o tempo. a proporção em que o tempo total de trabalho, jornada de trabalho, é dividida entre o tempo de trabalho necessário, aquele que o trabalhador reproduz o valor da sua força de trabalho, e o tempo de trabalho excedente. Bom, para a gente entender algumas coisas mais para frente, é preciso que a gente distingue essa medida da exploração, que é, no capitalismo aparece sobre a forma da taxa de mais-valia, relação entre a mais-valia e o capital variável, da grandeza absoluta da exploração. A grandeza absoluta da exploração, que é algo diferente da medida da exploração, é justamente dada pela massa de mais-valia, pelo total de mais-valia que o capitalista se apropria, que é produzido pelos trabalhadores que ele, pelas forças de trabalho que ele compra. Isso é importante, inclusive, para a gente entender mais para frente a lei de tendência da queda da taxa de lucro, que muitos economistas, principalmente, fizeram uma enorme confusão e não entenderam a lei de tendência porque não entenderam a relação entre massa e taxa de mais-valia. Bom, agora, esse movimento do capital que a gente viu aqui, ele é um alto movimento que tem um fim em si mesmo, e, portanto, ele implica sempre na diferença quantitativa, ele carreta na diferença quantitativa e, portanto, sempre no movimento de aumento do mais-valor. esse aumento do mais-valor vai aparecer, vai tomar a forma de um aumento na sua medida, na taxa de mais-valia. Existem, o Marx vai apontar lá dois métodos básicos de produção da taxa de mais-valia. O primeiro deles é o aumento da quantidade da matéria explorada, ou seja, o aumento da quantidade de trabalho dado o valor da força de trabalho ou o tempo de trabalho necessário. Esse aumento da quantidade de trabalho pode se dar tanto pelo aumento extensivo da jornada, número de horas, como pelo aumento intensivo da jornada. Essa questão do aumento intensivo da jornada, ou seja, ambos são produção de mais-valor absoluto, essa questão do aumento intensivo da jornada já gerou muita confusão, no máximo, é mais-valor absoluto, muita gente acha que é mais-valor relativo, mas, na verdade, ela é produção de mais-valor absoluto porque, de novo, o que está em jogo aqui é o aumento na quantidade da substância do valor, que é em uma jornada, ou seja, na quantidade de trabalho. No aumento intensivo da jornada, se aumenta a quantidade de trabalho, se aumenta a quantidade de trabalho no mesmo tempo, na mesma extensão da jornada. Portanto, essa produção de mais-valor absoluta, novamente, é um desenvolvimento, uma consequência da lei do valor. Se produz mais trabalho, se aumenta a quantidade da substância de trabalho, e, dado o tempo de trabalho necessário, se aumenta o mais-valor. Está claro? Muito importante nessa determinação da produção de mais-valor absoluto, é que, na determinação da jornada, da qual depende essa produção de mais-valor absoluto, o papel fundamental é jogado na luta de classes. Como vendedor e como comprador, lembra o Marx, ou seja, de acordo com as regras da troca de mercadoria, tanto o capitalista tem o direito de determinar o tempo que ele vai usar a sua mercadoria, como o trabalhador, que vai ter que sempre continuar vendendo a sua mercadoria, tem o direito de determinar como a sua mercadoria vai ser usada, quanto tempo ela vai ser usada, para manter a integridade da sua mercadoria, para poder continuar vendendo a sua mercadoria. isso é fundamental para entender as leis de tendência do Marx, porque, nesse ponto aqui, onde a luta de classes tem um papel fundamental, dado que esse confronto entre direito contra direito só se resolve a partir da força, como lembra o Marx, a luta de classes é fundamental para determinar um elemento da lei absoluta do capital, do modo de produção capitalista, que é a produção de mais valor. nesse aspecto aqui, a gente pode observar que não há aquela tendência mecânica, uma ocorrência mecânica no qual o elemento da luta de classes não interfira nas leis de tendência. A gente vai ver isso mais para frente, por exemplo, com o exército industrial de reserva. Isso é importante para a gente entender como a lei de tendência não é uma lei causal mecânica, que não há possibilidade de se interferir de alguma forma nessa lei. O Marx vai durante todo o capítulo 8, que é justamente o ponto em que aparece a luta de classes, mostrar como a regulamentação da jornada foi um resultado dessa luta e que, de alguma forma, limitou a produção de mais-valia absoluta. É óbvio que não impediu a produção de mais-valia absoluta, ela continuou existindo, o Marx vai mostrar várias formas como se volta a produzir mais-valia absoluta mesmo com a determinação da limitação da jornada, regulamentação das horas de trabalho, mas isso impõe um limite, digamos assim, à realização dessa lei absoluta que é a produção de mais-valor. Esse aspecto aqui é fundamental para mostrar justamente como as tendências são atenuadas, são, muitas vezes, enfraquecidas por outros fatores. Bom, isso com relação ao primeiro método de produzir mais-valor. O segundo método de produzir mais-valor é justamente o aumento do tempo de trabalho excedente pela diminuição do tempo de trabalho necessário, ou seja, pela diminuição do valor da força de trabalho dada a jornada de trabalho. A diminuição do valor da força de trabalho se dá, obviamente, pela diminuição do valor do tempo necessário para produzir as mercadorias consumidas pela força de trabalho, que são resultados do aumento da produtividade nos ramos de produção que produzem essas mercadorias. Bom, a gente pode observar aqui que essa lei geral, a produção de mais-valor relativo, e esse é um ponto fundamental, ela é, como eu falei lá no início, o resultado não intencionado dos capitalistas na concorrência. é a pressão dos capitalistas uns sobre os outros que os leva a aumentar a produtividade, esse aumento de produtividade vai levar a uma produção de uma mais-valia extraordinária, aquele que tem o método mais produtivo vai obter uma mais-valia extraordinária em relação àqueles que têm o método menos produtivo, e a busca dessa mais-valia extraordinária que vai impulsionar cada capitalista na concorrência com os outros a melhorar os métodos produtivos, aumentar a produtividade. E isso é um processo contínuo, porque cada vez que a produtividade aumenta, os outros capitalistas vão correr atrás para aumentar a produtividade, e isso é um processo contínuo. Mas nenhum capitalista na concorrência está visando, intencionando a produção de mais-valor relativo. Ou seja, lá no mundo fenomênico da economia capitalista, o mundo da concorrência, os capitalistas estão de forma não-intencional realizando uma tendência geral da produção capitalista, aquela lei absoluta que a gente falou lá no começo que é a produção de mais-valor. Então, aqui a gente, nesse ponto aqui, especialmente do capital, a gente percebe o caráter da tendência como sendo algo que se impõe às costas, na verdade, fora da intenção dos capitalistas na concorrência, que se impõe como uma necessidade, na verdade, nem reconhecida pelos próprios capitalistas, e que necessariamente deve aparecer. Ou seja, ela é o resultado dessa ação dos capitalistas sem que eles visem esse resultado. Está claro. Bom, um segundo ponto em relação a isso é que o resultado dessa tendência de produção de mais-valor relativo, resultado da concorrência entre os capitalistas, é que no capitalismo existe uma tendência da produtividade crescente do trabalho. Bom, essa tendência da produtividade crescente, que resulta justamente da produção de mais-valor relativo e da imposição da concorrência sobre os capitais, é uma tendência imanente da produção capitalista. A gente poderia pensar, bom, mas o desenvolvimento das forças produtivas seria uma característica de qualquer sociedade, uma característica geral da sociedade humana é o desenvolvimento das forças produtivas. Mas, no caso do capitalismo, esse desenvolvimento das forças produtivas impulsionado, que é impulsionado justamente pela busca de mais-valor, vai ter características peculiares. ele vai ser um desenvolvimento contínuo, ele vai ser um desenvolvimento acelerado, e, portanto, vai transformar a sociedade capitalista principalmente naquela sociedade em que os métodos de produção são continuamente revolucionados. Uma tendência fundamental da produção capitalista é justamente esse revolucionamento constante dos métodos de produção. O aumento das forças produtivas visando ao aumento do mais-valor, e, como o aumento do mais-valor é apenas quantitativo, a princípio é quantitativo, esse aumento das forças produtivas é aparentemente ilimitado. Isso é uma tendência fundamental da produção capitalista que, por um lado, coloca aquela missão civilizatória do capital, que é esse imenso desenvolvimento das forças produtivas, e o imenso desenvolvimento das forças produtivas é justamente um meio para se produzir tempo livre, mas, ao mesmo tempo, esse imenso desenvolvimento das forças produtivas é um meio na sociedade capitalista para um fim que é estranho aos trabalhadores e aos seres humanos em geral, ou seja, o fim da auto-expansão ilimitada do capital. Lá nos capítulos 11, 12 e 13, que o Marx vai tratar das formas gerais em que esse desenvolvimento da força produtiva aparece, ou as formas específicas de produção de mais-valor relativo, fica claro que nessas formas há um enorme desenvolvimento das forças produtivas, mas, ao mesmo tempo, em todas essas formas, essas forças produtivas aparecem como algo estranho ao trabalhador. Isso aparece, por exemplo, quando o Marx fala da máquina, dos trabalhadores que quebram as máquinas e que as máquinas, na verdade, não são o capital. Mas elas, para os trabalhadores, são o capital porque elas são algo estranho a eles. a exploração do trabalhador que não é visível diretamente aparece ali nesses meios de produção. Aparece para o trabalhador nessa forma imediata dos meios de produção. Então, isso é um aspecto, uma contradição fundamental do modo de produção capitalista que está envolvida no seu movimento e no seu desenvolvimento. O capitalismo, ao mesmo tempo que é aquela sociedade em que vai desenvolver enormemente as forças produtivas e várias das outras leis do capital são derivadas desse desenvolvimento das forças produtivas, da produtividade crescente do trabalho, ao mesmo tempo que ele desenvolve essas forças produtivas, ele o faz contra os próprios trabalhadores. Está certo? Ou faz de forma estranhada. Bom, a gente pode observar, então, que esse caráter, o caráter necessário dessas leis justamente nessa produção de mais valor relativo e nessa produtividade crescente do capital que decorre dela. A produção de mais valor relativo, ela decorre justamente, o aumento da produtividade, da produção crescente do capital, ela decorre justamente da própria natureza do capital, que é a produção, a auto expansão ilimitada do valor. Como eu falei aqui, outras sociedades também têm desenvolvimento da força produtiva e cada sociedade tem uma forma de desenvolvimento da força produtiva que é adequada às relações daquela sociedade. No caso do capitalismo, esse desenvolvimento das forças produtivas ou da produtividade crescente do trabalho aparece justamente como resultado daquilo que é a essência desse modo de produção que é a produção de mais valor. Então, a gente pode observar aqui justamente que, bom, como essa lei de tendência, essa lei do capitalismo, de movimento do capitalismo, ela aparece, no caso do capitalismo, como resultado da essência do capitalismo. Bom, agora, se a gente observar o movimento do capital, a gente vai observar que tanto o início e o fim, está certo? No DMD' são o mesmo, está certo? Ou seja, aquilo que é posto, aquilo que é pressuposto no início passa a ser posto. E, por isso, esse movimento tem um caráter interminável. Ou seja, aquilo que chega lá no final, o D linha, vai sempre ter a possibilidade de crescer e sempre ter um impulso para aumentar. Ou seja, a própria forma do movimento do capital e seu conteúdo como expansão do valor, da grandeza de valor, já contém em si a sua própria continuidade, ou aumento contínuo, expansão contínua desse aumento do valor. Bom, em outras palavras, o conceito de capital já contém em si a determinação da acumulação. Ou seja, o capital vai continuar crescendo, ele tem que crescer pela transformação da mais-valia em capital. Está claro? Bom, esse caráter do capital, da sua necessidade de crescer, de aumentar sempre, ele coloca, em primeiro lugar, uma característica de que é, bom, não é todo ou qualquer quantia de dinheiro que se transforma em capital. Está claro? Para uma quantia de dinheiro se transformar em capital, não basta que ela faça um movimento DM, D''. Não basta nem que se obtenha mais valor. Mas é preciso que esse mais valor seja o suficiente para que o capital possa crescer, para que possa haver acumulação. Então, isso coloca para a gente, se coloca lá no Marx, que essas formas de crescimento do capital, dessa forma DM, D'', que não levam ao crescimento do capital, são formas híbridas ou intermediárias, são aqueles pequenos patrões, que não são propriamente capitalistas. Isso é importante porque, muitas vezes, se pensa, bom, mas existem muitos capitalistas. Na verdade, o capital mesmo, aquele que se auto-expande, que tende a crescer cada vez mais, são muitos poucos, os capitalistas. Os capitais são muitos poucos. Os pequenos patrões, na verdade, esses pequenos empresários, são figuras híbridas que, na verdade, podem ser classificadas como na pequena burguesia, se a gente quiser fazer essa colocação. E esses pequenos capitais, na verdade, tendem a desaparecer. a própria acumulação coloca a necessidade do capital crescer cada vez mais e que os capitais, na verdade, acabem diminuindo quantitativamente. Estou partindo para uma determinação da acumulação aqui no Marx, que é justamente a tendência a expandir a classe trabalhadora e diminuir relativamente o tamanho ou número dos capitais, dos capitalistas. Isso ocorre por quê? Bom, em primeiro lugar, a tendência da acumulação, da transformação de mais valor, ou acumulação, a transformação de mais valor em capital, ela é imposta para os capitalistas na própria concorrência. Então, aqui a gente tem novamente um exemplo de como uma determinação geral do capital vai se impor para os capitais individuais, singulares, na concorrência pela pressão de uns sobre outros. então, para os capitalistas, a necessidade de acumular aparece como uma lei externa imposta por outros capitais. Está certo? não é que o capitalista individual tenha por si o desejo de acumular porque ele é ambicioso ou por algum elemento ou tendência de natureza subjetiva. Isso é imposto pela própria concorrência. Portanto, aquele capital que na concorrência não cresce, ou seja, que não acumula, vai mais cedo ou mais tarde desaparecer. E essa necessidade de crescimento dos capitais ela está relacionada justamente àquela mudança nos métodos produtivos que a gente falou lá na frente. Ou seja, a tendência da produtividade crescente do trabalho vai colocar justamente a necessidade de que para que esses métodos mais produtivos sejam efetivados seja necessário capitais cada vez maiores. Ou seja, os capitais maiores acabam sendo os mais produtivos. Está claro? Lá nos capítulos, no capítulo 23, no capítulo da acumulação no livro 1, Marx vai justamente falar da concentração e centralização do capital que, de novo, é uma tendência. Portanto, não quer dizer como lá nas teorias do superimperialismo vai se chegar a um capital único que domina todos os ramos de produção. Mas como tendência o que ocorre ali é justamente como resultado dessa tendência que é da concorrência entre os capitais, o Marx lá fala, quando ele fala da centralização do capital, olha, para se entender a centralização do capital é necessário entender as leis da concorrência, portanto, elas não são plenamente desenvolvidas ali. Mas, a centralização do capital, ou seja, a absorção de outros capitais por um capital maior, e a concentração do capital, o aumento do tamanho do capital, são tendências da acumulação de capital, está certo? E essas tendências estão relacionadas, de novo, ao aumento da produtividade do trabalho, sobrevivem na disputa e na concorrência aqueles capitais mais produtivos que são os maiores. Isso resulta disso aí justamente uma tendência, está certo? De novo, é só uma tendência naquele sentido que a gente falou, de ao longo da acumulação o número de capitais ir diminuindo. é claro que isso como tendência significa que, bom, em alguns momentos, em alguns ramos de produção, o número de capitais vai aumentar, está certo? Eles podem se fracionar. Se a gente pegar, por exemplo, em novos ramos de produção, Marx chama atenção disso, em geral, os primeiros capitais são capitais pequenos. Enfim, ao longo da história existem vários exemplos disso. Mas, rapidamente, o número de capitais em um ramo de produção tende a se concentrar. Está certo? Bom, tudo isso para quê? Olha, justamente para indicar que é uma tendência da acumulação capitalista, lá a partir do Marx, a diminuição do número de capitais, uma vez que se aumenta o tamanho de capitais, cada vez menos capitais e capitais maiores. Portanto, aquele pequeno patrão, aquele capital que não consegue crescer e, portanto, não consegue ser capital, é só uma forma híbrida, tende a desaparecer. De novo, tende a desaparecer. Não quer dizer que ele vai desaparecer, ele vai estar sempre reaparecendo, mas cada um desses pequenos patrões tende a desaparecer. na concorrência e aparecer outros pequenos patrões. Está certo? Bom, isso é um aspecto da tendência colocada pela acumulação com relação aos capitais. Outro aspecto da acumulação é justamente também o resultado da tendência à produtividade crescente do trabalho. Repare que, quando o Marx está falando da acumulação, quando ele está falando também mais adiante da lei da tendência que era a taxa de lucro, uma tendência, um movimento fundamental aqui é essa produtividade crescente do trabalho, que, de novo, é uma decorrência lá daquele elemento fundamental, essenciada a essência do modo de produção capitalista, que é a produção de mais valor. Está certo? Bom, justamente por essa tendência à crescente produtividade do trabalho vai haver um resultado, ela vai aparecer, ela vai resultar em mudança nas proporções físicas entre meios de produção e quantidade de trabalho que são utilizados. Está certo? Ou seja, a composição técnica do valor. De novo, essa composição técnica é definida por ramos, em ramos elas são diferentes, dependendo do tipo de produção. Está certo? De novo, se trata de uma tendência, está certo? Então, em alguns ramos de produção isso vai ocorrer de forma mais rápida, em outros menos, em alguns ramos de produção essa mudança vai aparecer de forma lenta, está certo? Ou durante muito tempo não vai ocorrer essa mudança. Mas, de novo, é uma tendência. No capital global, e aqui, quando o Max está falando da conversa, está falando do capital global, do capital social, do capital como um todo, na média, há uma tendência ao aumento da composição técnica, da proporção entre meios de produção e quantidade de trabalho. Bom, o problema é que esses componentes da produção capitalista, os meios de produção e o trabalho, a força de trabalho, na verdade, eles são mercadorias. O capitalista comprou meios de produção e comprou força de trabalho. E, como mercadorias, eles não são só valor de uso, eles são também valor. O capitalista comprou e pagou, adiantou o dinheiro, está certo? Na compra dos meios de produção, ou seja, no capital constante e na compra de força de trabalho, no capital variável. Portanto, a composição do capital não é só uma composição entre elementos materiais da produção, uma vez que esses elementos materiais da produção também são mercadorias, é também uma composição de valor, entre capital constante e capital variável. Ora, o elemento fundamental para a gente entender essa relação entre a composição técnica, relação entre os componentes, o aspecto material dos componentes da produção e a composição em valor, é entender que nem sempre a composição técnica, principalmente os movimentos da composição técnica, aparecem ou são acompanhados pelos movimentos da composição em valor. Lá no livro 3, não no capítulo 23, onde o Marx vai tratar essa questão da acumulação, mas lá no livro 3, quando o Marx está tratando da taxa de lucro, ele justamente vai mostrar que em diferentes ramos de produção, por exemplo, a mesma composição técnica pode significar diferentes composições de valor, ou a mesma composição de valor diferentes composições técnicas. Isso é fundamental para se entender justamente o que é a composição orgânica no Marx. Muitas vezes a composição orgânica é confundida com a composição em valor, está certo? Mas não pode ser a composição em valor, está certo? Porque justamente a composição orgânica é um terceiro conceito que é necessário para se apreender a relação entre as duas, a composição técnica e a composição em valor. porque nem sempre a composição técnica é visível na em valor e nem sempre a de valor é visível na técnica. Está certo? Ou seja, é necessário um terceiro conceito para mostrar a relação entre a composição técnica e a composição em valor. Esse terceiro conceito é justamente a composição orgânica do capital. Ora, a composição orgânica do capital, na verdade, ela é a composição técnica que se reflete na composição do valor. Se reflete, quer dizer, a composição técnica como ela aparece, quando ela aparece na composição em valor. Nem sempre ela aparece na composição em valor, mas quando a composição técnica aparece na composição em valor, se tem a composição orgânica. E é importante a gente observar aqui que quando o Marx fala da composição orgânica, ele justamente está falando das mudanças na composição técnica. Ou seja, quando a composição técnica se modifica e essa modificação aparece ou se reflete na composição em valor, se tem uma mudança na composição orgânica. E é justamente dessa mudança na composição orgânica que vai, ou melhor, essa mudança na composição orgânica que vai ser, de novo, uma tendência resultante do aumento da produtividade do trabalho. De novo, uma tendência porque a gente tem aqui, no caso do aumento da composição orgânica, novamente, aquele aspecto contraditório das tendências. A gente tem o mesmo processo, a elevação da produtividade do trabalho, que leva a dois resultados que são, a princípio, opostos. Que resultados são esses? De novo, o aumento da composição técnica, o aumento médio da composição técnica e a diminuição do valor do capital constante. Ou seja, como resultado do aumento da produtividade nos ramos de produção que produzem os meios de produção, vai diminuir o valor do capital constante. Então, nós temos sobre a composição orgânica, dois efeitos de um mesmo processo, que é o aumento da produtividade, que são, que levam a resultados contraditórios. Um aumento da composição técnica, que resulta no aumento da composição orgânica, ou outra diminuição do valor do capital constante, que pode resultar na diminuição da composição em valor. Então, de novo, a gente tem aqui, no caso da composição orgânica, a expressão daquilo que é é uma tendência como resultado de dois processos contraditórios. De novo, o que é o fundamental aqui? O fundamental aqui é o aumento da composição técnica, porque esse aumento da composição técnica, novamente, é resultado de uma mudança no processo da produção que visa a auto-expansão do valor. Tecnicamente, aí seria complicado explicar, a diminuição do valor do capital constante só levaria ao não aumento da composição orgânica se o aumento de produtividade fosse igual à média em todos os ramos de produção. Isso aí é complicado de explicar, mas o resultado desse processo, como tendência, vai ser o quê? O aumento da composição orgânica. Está claro? Então, a gente tem novamente no caso da acumulação um resultado, uma tendência que é o aumento da composição orgânica do capital que se impõe como resultado de processos contraditórios. Agora, esse aumento da composição orgânica do capital, por sua vez, que é uma tendência, vai levar a uma outra tendência. Repare que quando a gente está falando das tendências aqui, agora que a gente está indo para a acumulação, a gente está vendo que as tendências resultam de, se desdobram, se desenvolvem a partir de outras tendências. Da tendência da elevação da produtividade, a tendência da elevação da composição orgânica do capital e dessa uma outra tendência, que é justamente a tendência à formação de um exército industrial de reserva como decorrência do quê? Da diminuição relativa do capital variável. Está certo? E, portanto, a diminuição relativa da demanda de trabalho. o capital variável como resultado da tendência aumenta a composição orgânica, o capital variável e, consequentemente, a demanda de trabalho, vão crescer em proporção cada vez menor em relação ao crescimento do capital total. Isso justamente cria aquilo que o Márcio vai chamar da população relativamente superflua, superpopulação relativa. e essa superpopulação relativa é justamente uma oferta de trabalho disponível ou criada pelo próprio capital. E essa oferta de trabalho criada pelo próprio processo de acumulação é que justamente vai formar um exército industrial de reserva, aquele contingente de força de trabalho que vai estar disponível para o crescimento do capital independente do crescimento natural da população. Esse é um ponto fundamental porque aqui o Márcio justamente vai estar mostrando que há uma lei do modo de produção capital, uma lei da população do modo de produção capitalista. Como o modo de produção capitalista produz população trabalhadora que ele necessita. Como a própria acumulação produz essa população trabalhadora que ele necessita. Não como resultado de um processo natural, como a lei da população do Maltos. O Márcio vai lá criticar a lei da população do Maltos, mas que o Maltos coloca aquilo que é o resultado de uma tendência necessária do modo de produção capitalista como uma tendência natural absoluta, que é o aumento da população, o aumento natural da população, como sendo aquilo que vai disponibilizar trabalho. Na verdade, a disponibilidade de força de trabalho é criada pela própria acumulação, como uma tendência da acumulação. Isso aqui, de novo, mostra como o Márcio está vendo essas tendências no seu caráter necessário, como necessário ao modo de produção capitalista. Bom, agora, à medida que a acumulação prossegue, não só a formação de um exército industrial de reserva, como esse exército industrial de reserva tende a se ampliar. Está certo? Se a gente pegar lá, aumenta a composição orgânica, havendo aumento da composição orgânica, vai relativamente diminuir a demanda de trabalho, vai se ampliar essa oferta de trabalho, ou essa força de trabalho excedente que está ali funcionando como oferta de trabalho disponível ao capital, que é o exército industrial de reserva. Bom, quando se fala de ampliação do exército industrial de reserva, esses pontos aqui, na verdade, da ampliação do exército industrial de reserva, os pontos relativos à acumulação, sempre foram muito mal interpretados, especialmente por economistas. Em geral, se pensa que essa tendência à ampliação do exército industrial de reserva, ou durante um tempo se pensou, que ela seria a formação gradual, contínua e linear de um desemprego crescente cada vez maior. Bom, na verdade, não é isso. A formação do exército industrial de reserva, ou a ampliação do exército industrial de reserva, novamente, é uma tendência. E como tendência, ela pode ser, ou é, contida e enfraquecida. E ela é contida e enfraquecida quando? Bom, em momentos em que a acumulação se acelera. Quando a acumulação se acelera, o exército industrial de reserva é absorvido. Ou seja, quando o capital cresce muito rápido, quando a acumulação se acelera, esse exército industrial de reserva é absorvido. Na verdade, ele aparentemente diminui. Portanto, esse aumento não é um aumento contínuo. Ela não assume a forma de um crescimento linear da quantidade de trabalhadores que estão disponíveis no exército industrial de reserva, que não são só os desempregados, tem várias formas desse exército industrial de reserva, que o Marx analisa lá no capítulo 23 e existem outras que a gente poderia aproximar ou tentar ver essas formas hoje. Mas não é essa ampliação contínua do exército industrial de reserva, mas é justamente um movimento, essa tendência aparece como um movimento, um movimento cíclico de absorção e de criação desse exército industrial de reserva. O próprio Marx usa uma expressão para colocar como essa tendência se realiza. Ela se realiza com violentas flutuações, não de uma forma linear, mas com violentas flutuações. Ou seja, se a gente quiser ao longo de um ciclo que pode ser muito longo ou mais ou menos curto, essa ampliação do exército industrial de reserva vai se dando, mas não de uma vez só, não de forma linear. E justamente também, uma outra expressão que o Marx usa, pela formação transitória de uma superpopulação relativa. Está certo? Ou seja, se a gente observar justamente aquela questão de que a tendência é algo que aparece da essência da produção capitalista e ela tem que aparecer sempre no mundo fenomênico, a formação, a ampliação do exército industrial de reserva muitas vezes aparece na forma contrária. Como? Ora, se existe um exército industrial de reserva muito amplo, a acumulação de capital pode se acelerar rapidamente porque existe uma ampla disponibilidade de força de trabalho. Certo? Ou seja, a ampliação desse exército industrial de reserva não aparece como uma tendência crônica aos trabalhadores ficarem eternamente no exército industrial de reserva, mas uma flexibilidade cada vez maior do capital. É claro que isso significa o seguinte, bom, a tendência não é exatamente a flutuação, ela parece a forma como ela se realiza a flutuação, mas ela justamente indica a direção geral de um movimento. Quando a gente está falando de uma tendência e contra-tendência, de novo, aquilo que a gente falou no início, bom, se eu tenho tendências e contra-tendências e uma se contrabalança a outra, no final das contas eu vou ter equilíbrio. Está certo? Alguma coisa é tendência e não é contra-tendência por algum motivo. E a tendência é justamente aquilo que dá a direção do movimento. Veja bem, direção não é ponto de chegada. Para não pensar que uma tendência é algo teleológico, então, se a tendência é a ampliação do exército industrial de reserva, então, necessariamente, a gente vai chegar no ponto em que vai haver a impossibilidade de absorver a imensa maioria da classe trabalhadora. Tendência não tem esse sentido de dizer aonde o movimento vai chegar, mas qual o caminho que ele está tomando. E justamente esse movimento não é um movimento linear e contínuo. Isso também com o exército industrial de reserva. Ou seja, continuamente vai aparecer o exército industrial de reserva de forma aberta, recorrentemente ele vai aparecer e talvez de formas mais amplas ou mais difíceis de serem absorvidas. Isso não quer dizer que em algum momento vai ser impossível de ser reabsorvido. Nada disso está contido na tendência, nessa como em nenhuma outra. Ao mesmo tempo, nessa tendência geral da acumulação, de ampliação do exército industrial de reserva, essa tendência geral resulta de uma contradição que é uma contradição fundamental da produção capitalista, da essência da produção capitalista. Por quê? A acumulação, no processo de acumulação, à medida que o capital cresce, se amplia a mercantilização da força de trabalho. A gente não falou aqui quando o Max fala, por exemplo, da situação em que ocorre a acumulação de capital com composição orgânica constante. Aquela situação que é melhor para a classe trabalhadora. Eu vou falar dela um pouco depois, porque isso tem alguma coisa a ver com exploração, o que é exploração. mas a gente não falou disso e nessa circunstância, por exemplo, que não há aumento da composição orgânica do capital, que, portanto, a demanda de trabalho cresce continuamente com o capital, a população trabalhadora vai sendo crescentemente absorvida. E vai sendo absorvida, inclusive, de setores onde não havia trabalho assalariado, de trabalhadores que não eram trabalhadores assalariados, por são de camponeses, etc., etc., etc. Ou seja, o outro aspecto desse movimento é justamente o movimento da ampliação do trabalho assalariado. Uma tendência da... Uma lei geral da acumulação capitalista é justamente tornar todos cada vez mais dependentes do trabalho. Só que isso é justamente um processo contraditório. Por quê? Na ampliação do exército industrial de reserva, justamente se revela o quê? Olha, essa ampliação da dependência de todos em relação ao trabalho assalariado ao mesmo tempo ocorre num processo que ao mesmo tempo torna crescentemente supérfluo o trabalho assalariado, crescentemente de forma relativa esse trabalho assalariado supérfluo. Está claro? Então, no movimento da acumulação capitalista existe um processo contraditório que é justamente a ampliação da dependência em relação ao trabalho assalariado e ao mesmo tempo uma dependência cada vez menor em termos relativos do capital em relação a esse trabalho assalariado. De novo, resultado da tendência a aumento crescente da produtividade consequentemente aqui isso aparece na ampliação do exército industrial de reserva. Bom, isso é um aspecto das leis geral das leis da acumulação. Um outro aspecto aqui é justamente aquilo que o Marx chamou da lei geral da acumulação. Essa ampliação do exército de reserva, exército industrial de reserva, de novo, traz uma outra lei que é a lei geral da acumulação. É aquilo que o Marx fala, acumulação de riqueza em um polo ao mesmo tempo acumulação de miséria, de trabalho atormentante, de escravatura, ignorância, brutalização e degradação moral no polo oposto. De novo, essa é uma lei geral da acumulação do Marx que foi extremamente mal interpretada, e até hoje é mal interpretada pelos críticos. Da mesma forma que se interpreta a tendência à ampliação do exército industrial de reserva como um aumento contínuo e irreversível do exército industrial de reserva, se interpreta a lei geral da acumulação como uma tendência à miséria absoluta crescente da classe trabalhadora. Na verdade, a pobreza que o Marx está falando, o primeiro ponto é justamente que o Marx está falando não só da miséria, mas da escravatura, ignorância, brutalização e degradação moral. A pobreza que o capitalismo produz de forma crescente não é só a pobreza material. Isso já fica evidente na própria citação do Marx. A outra questão é justamente que a pobreza é sempre uma piora relativa. ou seja, mesmo que melhore a condição da classe trabalhadora, na média, em algumas circunstâncias, e ela pode melhorar em várias circunstâncias, o Marx fala lá, por exemplo, do caso da composição orgânica constante. Ela pode aumentar, melhorar em várias circunstâncias, mas mesmo assim, ela pode piorar em termos relativos. Ou seja, a lei geral da acumulação não significa uma miséria em termos absolutos, um aumento da miséria em termos absolutos, de forma linear e contínua, mas significa, em primeiro lugar, que essa pobreza piora na condição relativa da classe trabalhadora, e, em segundo lugar, a miséria absoluta, de novo, ela pode, sim, voltar a aparecer de forma recorrente. Mas se a gente pensar nas situações de crise, que são recorrentes na produção capitalista, em que, de novo, a condição de pobreza e até da miséria absoluta retorna ou cresce ou aumenta. De novo, essas leis aparecem de formas diferentes em diferentes momentos. Agora, há um outro aspecto aqui que a gente tem que chamar atenção, que é justamente a relação entre essa lei geral da acumulação, que é colocada pelo Marx, o aumento da pobreza, da pobreza nesses aspectos que a gente falou, e da exploração. Um outro aspecto que é muito confundido aqui é quando se fala, a tendência do aumento da pobreza é o resultado da exploração, a exploração é identificada com a pobreza. A gente falou lá no início, exploração, na verdade, é o quê? É a apropriação de trabalho de quem trabalha por aquele que não trabalha. repare o seguinte, o trabalhador pode, inclusive, estar melhorando a sua condição material e, mesmo assim, estar sendo mais explorado e não menos explorado. Não existe uma relação direta entre pobreza ou miséria e exploração. De novo, se a gente observar ali o que o Marx está dizendo, essa tendência à produção da pobreza, a exploração é uma condição do trabalhador, na produção capitalista, ele tem que estar na condição para ser explorado, ele está na relação de exploração, mas essa formação da pobreza, a lei geral da acumulação, é uma lei geral, uma tendência. O trabalhador pode ser mais explorado quando ele melhora a sua condição. No entanto, existe um sentido em que a pobreza que o Marx está falando aqui, ela é identificada ou identificável com a própria condição de trabalhador assalariado. Em que sentido é esse? Não no sentido do consumo que os trabalhadores têm, de novo, ao longo do desenvolvimento da acumulação capitalista, os trabalhadores podem melhorar a sua condição de consumo, na média, mas é a condição que o trabalhador tem na produção. A condição que o trabalhador tem na produção é uma condição de pobreza, porque o trabalhador é livre dos meios de produção, ele não tem acesso aos meios de produzir riqueza, ele é pobre em relação a esses métodos, os meios para produzir riqueza, porque a única coisa que ele tem é o seu corpo, ele é proletário. Nesse sentido aqui, a gente pode dizer que há uma identificação entre a pobreza nesse sentido, a condição de pobreza e a condição de exploração no Marx, mas não no sentido da lei geral da acumulação e que os trabalhadores se tornariam cada vez mais explorados e por isso se tornariam cada vez mais pobres ou miseráveis em um sentido absoluto. Está certo? Bom, de novo, a gente tem aqui um resultado nessas leis gerais da acumulação, que é o resultado daquela tendência lá que a gente falou, que é o crescimento da produtividade crescente do trabalho. Ora, essa tendência ao aumento da produtividade do trabalho vai ter, vai gerar outros efeitos, não só sobre acumulação de capital, sobre a taxa de mais valor, mas também efeitos sobre a taxa de lucro. É preciso a gente entender que essa passagem do mais valor para o lucro. Por quê? O mais valor, e a taxa de mais valor, na verdade, está demonstrando, ela é a medida do grau de exploração do trabalho. O mais valor está relacionado à origem desse, à sua origem, que é o capital variável. A origem daquela parte que o capitalista adiantou do seu capital, que é o capital variável. bom, mas para o capitalista, esse mais valor tem origem no capital que ele adiantou. E o capital que ele adiantou não é só o capital variável que ele comprou força de trabalho, mas também o capital que ele adiantou em meios de produção. Ou seja, para o capitalista, o grau de quanto o seu capital se valorizou está dado por quê? Pela relação entre o mais valor e o capital total adiantado. ou seja, sobre a taxa de lucro. A taxa de lucro é justamente um indicador do grau de valorização do capital, no qual essa origem do mais valor começa a se dissolver, a ficar oculta. Bom, e essa taxa de lucro vai ser justamente a relação entre essa massa de mais valor, ou seja, o quanto que os capitalistas obtiveram da exploração do trabalho, com o capital total adiantado. Bom, a tendência ao aumento da produtividade do trabalho vai ter justamente efeitos sobre o movimento da taxa de lucro. Primeira coisa, quando o Marx está falando da lei de tendência que era da taxa de lucro, ele está falando da lei de tendência de uma taxa que é tendencial. O Marcelo lembrou aqui ontem quando falou da taxa, do processo de equalização da taxa de lucro, ou dessa taxa média de lucro, se é a equalização não é média, que é um processo tendencial. De novo, a lei de tendência que era da taxa de lucro já se refere a uma tendência, ela mesma. Bom, isso já é um aspecto para a gente entender esse aspecto, esse caráter tendencial da lei. O segundo ponto é que o Marx enuncia essa lei de que forma? Ora, o aumento da produtividade, a tendência e a elevação da produtividade do trabalho, resulta no aumento da composição orgânica, como a gente viu lá. De novo, um aumento também tendencial. Ora, no caso da taxa de lucro, se a taxa de mais valor é dada, com o aumento da composição orgânica, a taxa de lucro tenderia a diminuir. essa é a forma como o Marx expõe a lei de tendência e muitos, na verdade, a maioria dos críticos, principalmente economistas keynesianos, observaram o seguinte, bom, mas se é assim, não há tendência que era da taxa de lucro, porque a taxa de mais valor também aumenta quando aumenta a produtividade em função da produção de mais-valia relativa. Um anula o outro e não tem tendência. Está certo? Bom, de novo, se ele não entender o que é uma tendência, mas principalmente não entender a forma como o Marx chegou à tendência da taxa de lucro. O que leva à tendência à queda da taxa de lucro? O que leva à tendência à queda da taxa de lucro é justamente o efeito do aumento da produtividade sobre a massa de mais-valia. Ou seja, o total de mais-valor produzido pelos capitalistas, melhor, produzido pelos trabalhadores e apropriado pelos capitalistas. Ora, o aumento da produtividade, ele, por um lado, tende a elevar a taxa de mais-valia, está certo? E elevando a taxa de mais-valia, aumenta a massa de mais-valor, dado o número de trabalhadores, a jornada de trabalho. Mas, por outro lado, como a gente viu aqui, esse aumento da produtividade também resulta na diminuição relativa do capital variável. Portanto, uma diminuição no número de trabalhadores relativa a um dado capital do número de trabalhadores que produzem mais-valor. Está certo? Portanto, nesse caso, resulta uma tendência à diminuição da massa de mais-valor. Repare, novamente aqui, a gente tem o quê? O mesmo processo com resultados que se opõem e que são indissociáveis, porque são resultados do mesmo processo. O aumento da produtividade, por um lado, leva a aumento da massa de mais-valor, mas, por outro lado, leva à diminuição da massa de mais-valor em relação a um dado capital. Está certo? Ora, o que tende a prevalecer nesse movimento? Porque, de novo, se não tiver algo que prevaleça nesse movimento, não há uma tendência e aí os críticos da lei de tendência estão certos. Ora, o que tende a prevalecer é justamente a diminuição da massa de mais-valor. Está certo? Por que essa diminuição da massa de mais-valor tende a prevalecer? Porque existe, e o Marx coloca isso lá no capítulo 9 do livro 1, existe um limite para o aumento da massa de mais-valor. Está certo? Com a produção de mais-valia relativa. Nesse limite, o tempo necessário para a reprodução da força de trabalho poderia ser zero, mas esse é um limite abstrato. Está certo? Um limite não existente. Ou seja, aumentar o mais-valor que cada trabalhador produz pelo método de produção de mais-valia relativa, ou seja, diminuindo a parte do tempo de trabalho necessário, é cada vez mais difícil. Encontra um limite. Dado isso, existe uma tendência à diminuição da massa de mais-valor em relação ao total de capital adiantado, o que inclui a diminuição do número de trabalhadores empregados por um dado capital, que é resultado também do quê? Daquela tendência à elevação da produtividade e da ampliação do exército industrial de reserva. Ou seja, o resultado aqui é o quê? Que a taxa de lucro tende à queda, ou seja, a massa de mais-valor em relação ao estoque de capital tende a diminuir. Repare, essa tendência, ou melhor, essa lei é uma lei de novo de tendência, e essa de novo é uma lei que tende a ser muito mal interpretada ou entendida no seu caráter tendencial, inclusive por marxistas. primeiro lugar, a lei de tendência não indica uma queda linear e contínua, de novo, porque o mesmo processo leva a vários resultados, por exemplo, ampliação da jornada de trabalho, aumento da mais-valia absoluta, a própria criação do exército industrial de reserva, economias no capital constante, tudo isso são fatores que servem para contrarrestar, portanto, para atenuar, diminuir ou até anular em determinados períodos ou momentos o efeito da lei, que a lei não apareça diretamente como queda da taxa de lucro. No entanto, ela parece enfraquecida, muitas vezes anulada por essas causas, mas, no entanto, ela dá a direção principal do movimento, novamente. Significa, em primeiro lugar, em algum momento a taxa de lucro vai cair. Qual, quando, como? Bom, isso não é previsto pela lei. Em segundo lugar, isso não significa um ponto de chegada. E aqui, justamente aquela interpretação da lei de tendência como aquela que leva à crise geral e ao fim do capitalismo. Aquela interpretação da lei de que, vai chegar a um ponto em que vai ser impossível prosseguir a acumulação porque a massa de mais valor vai diminuir, diminuir, não vai ser mais possível continuar a acumulação. A lei de tendência não é uma lei de crise final. Não é no Marx. Lá no capítulo 15, o Marx justamente vai descrever as diversas formas em que essa lei aparece em processos cíclicos. O próprio Marx vai afirmar que essa lei aparece de várias formas no espaço, no tempo, nas flutuações das crises ou nas crises periódicas. De novo, quando a lei aparece nas crises periódicas, justamente está indicando a direção desse movimento. Ela não está indicando o ponto final, o ponto de partida, o ponto de chegada. Nenhuma lei de tendência no Marx indica um ponto de chegada. como a gente falou aqui, na lei do exército industrial de reserva ou a lei geral da acumulação ou ainda a lei de tendência que era da taxa de lucro, indica apenas o movimento da produção capitalista. Então, portanto, muitas vezes é mal interpretado o Marx, por marxistas inclusive, como dizendo nas leis de tendência qual vai ser o destino final da produção capitalista. nas leis da acumulação ou na lei da queda da taxa de lucro. Isso com relação aos aspectos da lei em relação à acumulação e à produção. Existe um outro aspecto que a gente tem que retomar aqui, eu vou tomar esses aspectos de forma relativamente breve. São os aspectos da relação entre a produção e a circulação. a gente começou lá de novo do que? Da processo de valorização no capital. O capital é um processo. E como processo, a valorização ocorre em todo o movimento do capital. É necessário que ocorra todos aqueles momentos do ciclo do capital para que a valorização ocorra, para que o processo de valorização ocorra. Ou seja, o capital é um processo que inclui produção e circulação. E circulação aqui, circulação do capital. E, portanto, essa lei absoluta, que eu estou tomando aqui como mote, como eixo para entender as várias leis de tendências do capital, essa lei absoluta do modo de produção, a produção de mais valor, tem que ser entendida também nessa unidade de produção e circulação do capital. e quando a gente observa, quando Marx vai observar justamente esse aspecto da circulação do capital lá no livro 2, ele vai tomar justamente as temporalidades ou os tempos desse ciclo do capital. o capital demora um tempo para percorrer um ciclo que pode se iniciar com o dinheiro, com a mercadoria, ele demora um tempo para percorrer esse ciclo que é justamente que inclui o tempo de produção e o tempo da própria circulação e esse ciclo pode ser percorrido várias vezes, é justamente a rotação do capital, o quanto tempo o capital vai, quantas vezes o capital vai percorrer esse ciclo em um determinado período, Marx toma lá um ano como referência. É óbvio que o tempo que vai ser percorrido esse ciclo varia de um capital para outro, dos diferentes capitais. e nesse ciclo a gente vai observar que o que interessa para a gente aqui nessa tendência é justamente qual é o efeito desse ciclo sobre a produção de mais valor. Isso tem um efeito porque, ora, o capital adiantado pelo capitalista pode rodar várias vezes o mesmo capital durante um ano. O capitalista adianta o valor do capital e esse valor vai retornar para ele e dependendo o número de rotações ele vai retornar N vezes. Em cada uma das vezes o capital percorre esse ciclo se produz mais valor. Ou seja, com o mesmo capital adiantado, a gente tinha lá aparentemente uma mágica, o capitalista adiantou o capital e virou mais dinheiro. Com o ciclo do capital a gente tem uma outra aparente mágica. O capital adianta um valor e ele vai obter com esse único valor adiantado vários mais valores ou várias produção de mais valor ao longo de vários ciclos de rotação. É justamente aqui que o capital pode aumentar, os capitais podem aumentar a quantidade de mais valor que eles podem obter em um período, em um ano, com uma dada quantidade de capital que eles adiantam. Ou seja, Marx vai lá fazer isso justamente no livro 12, a distinção entre a taxa real e a taxa anual de mais valor. Essa taxa anual de mais valor se refere justamente à relação entre a massa de mais valor que é produzida em um ano e o valor do capital variável adiantado. Ora, se a gente observar esse resultado aqui, o mesmo capital adiantado pode produzir uma massa de mais valor maior, quanto maior for o número de rotações desse capital, a gente chega, de novo, como uma tendência do capital que é derivada daquele, de novo, lei absoluta do capital, a produção de mais valor, que a diminuição do número de rotações do capital, do ciclo do capital, da rotação do capital, é uma tendência do capital porque ela leva ao aumento da produção de mais valor, com o mesmo capital. então você está lá no capítulo 2 e justamente é interessante a gente observar que inclusive esse aumento da rotação do capital é uma tendência contra a restante da queda da taxa de lucro e essa tendência ela se, de novo, se aparece de várias formas, ela é realizada de várias formas, essa diminuição do ciclo de rotação do capital, seja pela diminuição do tempo de produção, com o método mais produtivo, seja pela diminuição do próprio tempo de circulação, de novo, com melhoras na comunicação, no transporte, várias formas de tornar mais rápida a própria circulação da mercadoria. Quanto mais rápido for esse ciclo, maior vai ser a produção de mais valor. Bom, um outro ponto aqui, está certo, é justamente a partir desse desses ciclos do capital, um desdobramento das formas do capital, que o Marx vai tratar justamente no livro 3, nas últimas sessões do livro 3, porque a gente falou aqui, o que a gente estava falando, o que eu falei aqui, resumidamente, apresentei até agora do Marx, justamente as tendências que se referem ao capital em geral, aquelas que são resultantes daquela lei, ou que estão ligadas mais aquela lei absoluta da produção de mais valor, a lei absoluta da produção capitalista. Mas esse capital, esse capital em geral, ele não existe como tal, ele existe como muitos capitais na concorrência, e mais do que isso, antes disso, esse capital, ele se desdobra em diversas formas, que são formas de substantivação, ele se autonomiza em formas que exercem diferentes funções no ciclo do capital. A gente observa lá o ciclo D, M, P, M', D', cada uma dessas funções que existem ali, ou seja, o adiantar dinheiro, o comercializar a mercadoria, a função da venda da mercadoria ou a função do adiantamento do dinheiro, se autonomiza sobre a forma de um capital com uma função, de um capital determinado com uma função específica no ciclo total do capital. Então, é assim que se especializa, por exemplo, o capital comercial. O capital comercial basicamente exercer aquela função da comercialização no ciclo total do capital, ou do M, D, M. Da mesma forma, o capital portador de juros se autonomiza aquela forma do adiantamento do capital e, portanto, o retorno da parte da mais-valia. Bom, o que é importante a gente falar aqui justamente é que esse desdobramento dessas formas do capital, ele já está contido na própria forma geral do capital. Lá na forma geral do capital, no D, M, D linha, o capital percorre um processo em que ele assume cada uma dessas formas e, portanto, a possibilidade de elas se autonomizarem num ciclo próprio já está lá. bom, com isso aí a gente chega do capital, das tendências do capital em geral para essas formas substantivadas do capital. bom, isso aí é basicamente os elementos da apresentação das leis de tendências no capital, enfim, percorrendo de uma forma geral os elementos que estão ali nas tendências principais da acumulação do capital. Muito obrigado, André. Vamos passar, então, a perguntas. Quem vai? 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 Boa noite, André. Eu queria fazer uma pergunta relativa a um comentário e a uma crítica que eu li em outros lugares também. Certa vez eu escutei um professor da casa dizendo que a lei da queda tendencial da taxa de lucro seria inválida porque, segundo ele, a taxa de lucro na realidade empiricamente teria aumentado e que a justificativa seria de que uma justificativa a partir do Marx seria de que as causas contrarrestantes sempre superaram a tendência. Eu queria só que você comentasse esse comentário. posso fazer um parênteses? Gabriel, se não é um professor da casa que está aqui nessa sala ele sequer lê o Marx. Enfim, outra pergunta? Tem mais Paulo Henrique e Bianca, Hugo e tal, mas tirando a nossa turma esses caras não lêem, Gabriel. É bom, André. Quando você trata da questão da lei da queda tendencial da taxa de lucro e o Marx aponta as causas contrarrestantes, o fato da obra ser uma obra inacabada deixa como questão se o Marx esgotou todas as possibilidades teóricas das causas contrarrestantes. Eu queria que você indicasse se você pensa que existem hoje e na história do capitalismo pós a morte do Marx algumas possíveis causas contrarrestantes que têm prevalecido atualmente. E se você acha que esse tipo de pergunta ou questionamento é válido para ser pensado do ponto de vista teórico dentro da tradição marxista. Mais uma? Boa tarde boa noite eu estudo um pouco a polêmica em torno dos esquemas de reprodução ampliada do segundo livro do capital e a Rosa Luxemburgo faz uma crítica à teoria do Marx em que ela coloca a teoria do subconsumo como um dos fatores que levam à crise do capitalismo. eu já li diversas respostas a resposta do Hank Grossman do Roman Rosso Dois sobre o problema mas eu ainda não consegui chegar a uma solução a essa questão porque não me parece que nenhum dos críticos da teoria da Rosa chegam no elemento essencial de como a composição orgânica do capital pode crescer mantendo equilíbrio entre o departamento um e o departamento dois da produção social tanto o Bucarim quanto os outros autores que tentam solucionar o problema apontam contradições outras que levariam ao fim do capitalismo também como o Bauer que faz um esquema que se você acompanhar um esquema por 20 anos o capitalismo acaba depois de 20 anos eu queria saber se sua posição sobre se você tem uma posição sobre isso não sei enfim está de bom tamanho pelo primeiro bloco né André bom primeiro Gabriel com relação ao meu colega daqui da faculdade que falou aqui a lei de tendência não é válida porque empiricamente a taxa de lucro não caiu em primeiro lugar a taxa de lucro que o Max está falando não é empírica certo como eu falei ali o Max está falando primeiro da taxa média de lucro que ela mesma é tendencial e mais a massa de mais valor ali se refere a todo mais valor esse mais valor essas formas funcionais que eu falei aqui no final tá certo são justamente as formas que vão entre as quais vai se distribuir esse mais valor tá certo pelo lucro comercial pelos juros tá então a taxa de lucro que o Max está falando é uma taxa de lucro conceitual que não quer dizer que ela é só pensada tá certo e não tem nada a ver com a taxa de lucro empírica ela pode até estar relacionada à taxa de lucro empírica mas de forma muito mediada a taxa de lucro que o Max está falando é o que? aquilo que mede o grau de valorização do capital ela não está visível fenomenicamente e está visível fenomenicamente é justamente essas formas de distribuição da mais-valia que aparecem é na concorrência e nas formas funcionárias do capital é lucro comercial juros aluguel renda da terra tá certo essas são as formas em que ele aparece o que o Max está falando ali é o que? é ainda de um elemento que não é propriamente fenomênico é óbvio que essa passagem tá certo é um desenvolvimento quando o Max fala lá do mais-valor e da taxa de mais-valor ele está falando justamente daquilo que é o movimento essencial esse mais-valor é criado a partir do capital que é adiantado no capital variável na taxa de lucro isso já começa a desaparecer mas essa taxa de lucro que o Max está falando não é a taxa de lucro as formas em que essa mais-valia é distribuída empiricamente tá certo então o seu professor tem um problema tá certo e os críticos que fazem essas críticas tem vários críticos que fazem essa crítica principalmente na economia tem um problema em entender a relação entre fenômeno e essência entre conceito o que é conceito e o que é empírico é óbvio que isso significa bom mas aí a queda da taxa de lucro não tem nenhum efeito empírico o que o Max está falando é claro que ela tem aquilo que eu tentei apontar aqui na apresentação justamente olha essas leis que são leis da essência aparecem no mundo fenomênico mas elas aparecem de muitas formas não necessariamente de uma forma imediatamente visível como queda da taxa de lucro definida empiricamente está certo então uma crítica desse tipo é uma crítica que revela um profundo desconhecimento conceitual e metodológico do Marx está certo então existem muitas críticas nessa direção mas me parece que elas são completamente equivocadas em relação ao que o Marx estava apresentando quando ele apresentou a lei de tendência com relação às tendências contra restantes se existem outras hoje bom eu não sei eu diria que talvez não está certo porque o que o Marx está apontando ali como tendência contra restantes são resultados de novo resultados daquele elemento geral do capital é claro que algumas são fundamentais por exemplo a extensão da mais-valia absoluta o aumento da taxa de mais-valia pela extensão da mais-valia absoluta é fundamental e é fundamental em vários momentos especialmente quando há crise está certo o aumento da mais-valia absoluta decorrência da ampliação do exército industrial de reserva portanto uma facilidade capitalista aumentará a jornada ou várias formas inclusive legais está certo a gente caminhando mais para o aspecto mais fenomênico de ampliar essa quantidade de trabalho que é extraída do trabalhador numa jornada extensiva ou intensivamente me parece que é uma forma fundamental de contrarrestar a queda da taxa de lucro existem várias outras eu não diria que o Marx poderia pensar em outras ou teria pensado em outras dizer qual é a predominante bom isso depende de cada situação histórica eu particularmente acredito que a ampliação da mais-valia pela mais-valia absoluta tende sempre a ser digamos a mais eficiente do ponto de vista do capital é claro para contrarrestar a queda da taxa de lucro acho que existe outra ampliação do tempo de rotação do capital economia de capital constante que também é uma forma que também é recorrente sempre está presente em várias situações históricas para contrarrestar a lei de tendência agora para saber o que vai prevalecer de novo aí a gente está saindo já do nível propriamente da teoria das leis para chegar no nível bom como elas se manifestam historicamente como é que elas vão aparecendo ao longo da história e aí a gente teria que ver em cada situação em cada caso inclusive com variações de tempo e de local como essas diversas contratendências se combinaram porque na verdade quando Marx fala lá no capítulo 15 de como a lei se manifesta ele fala que essas tendências elas se efetivam às vezes uma ao lado das outras certo em diferentes locais no espaço ou em diferentes momentos no tempo então não dá para ter uma precisão de qual seria de qual prevaleceria em qual momento de novo isso é uma situação é algo para se ver em cada circunstância bom com relação à pergunta do subconsumo e do fim do capitalismo a partir dos esquemas de reprodução bom Marcelo falou aqui ontem eu vou repetir os esquemas de reprodução são para o Marx mostrar que não há equilíbrio certo se existe é por acaso além do mais quer dizer não dá para mostrar o fim do capitalismo por um esquema mesmo que seja um esquema de reprodução está certo o que a gente falou o que eu falei aqui a partir da obra do Marx o que a gente observa eles tem leis de tendências que indicam direção de movimento qual vai ser como se vai passar como o capitalismo vai acabar é uma fórmula que o Marx não dá entendeu é 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 que a gente falou aqui em várias dessas leis de tendência é um elemento que eu não não coloquei né e que era uma coisa que a própria Rosa lembrava apesar das crises da coisa final bom existe um elemento que é a própria luta de classes tá certo né que é fundamental que se as leis são tendências né é se elas são tendenciais se elas tem esse caráter de movimento né de direção de um movimento né que não está pré-determinado é óbvio que a luta de classes é um fator fundamental para saber para onde vai né o capitalismo ela não é um determinante único ou seja não é cair naquela coisa bom tudo depende da luta de classes é mas ela é um fator fundamental como a gente falou aqui no caso né no exemplo do Marx no caso da produção de mais-valia absoluta então eu acho que é demonstrar o fim do capitalismo formalmente né com o esquema de reprodução qualquer esquema é é um bom exercício mas que na verdade não se refere à própria realidade do modo de produção capitalista tá certo com relação à teoria das crises bom né a teoria do subconsumo a refutação da teoria do subconsumo lá no capítulo 15 de novo que é um dos capítulos em que do livro 13 que o Marx fala né é das crises né e fala das crises mostrando que olha a tendência que era da taxa de lucro se manifesta nessas situações de crise tá é né e ela se manifesta né diretamente muitas vezes é a gente pode dizer que na verdade não existe um elemento pra gente apontar como a causa da crise tá certo Marx de novo ele não tem propriamente uma teoria das crises mas ele tem aponta várias possibilidades de crise ou vários elementos que vão né que podem né é em um determinado momento tá certo explodir numa crise né aquilo que Marx fala bom a crise na verdade ela é o que ela é esse conjunto de contradições que em determinado momento né eclode tá certo onde ele não encontra mais a solução do movimento do próprio modo de produção tá certo o seu movimento não é digamos normal uma vez que não é normal porque a própria crise faz parte da normalidade do modo de produção tá certo então acho que é necessário entender isso a crise faz parte da normalidade do modo de produção capitalista é e até por isso não é uma crise final a crise é parte da normalidade do modo de produção capitalista como a gente indicou em vários momentos né nessas tendências que o Marx está falando isso aparece quando ele fala por exemplo da formação do exército industrial de reserva tá certo esse elemento das crises aparece na forma como essa tendência vai se vai se efetivando nesse movimento também na queda da taxa de lucro tá enfim não sei se eu respondi completamente a sua pergunta ficando mais no aspecto mais geral sobre bom tendência leva o fim do capitalismo é possível provar isso eu acredito que na forma como o Marx formulou as tendências tá certo não é possível demonstrar a partir do Marx que as tendências levam ao fim necessário uma crise final do capitalismo tá certo outras perguntas perguntas vamos lá se ninguém vai fazer eu vou fazer um já que a gente porque eu e o André trabalhamos muito distante um do outro a gente divide o gabinete lá em cima é mas a gente fala mais de besteira do que sobre coisa séria então vou perguntar aqui em público não tem importância é uma você mencionou diversas tendências todas elas tendências que se referem ao plano geral de operação do capital isso é como eu costumo dizer disse na minha aula Marx podia estar certo ou errado mas se ele tiver certo essas são tendências que definem o capitalismo enquanto tal e não o capitalismo inglês ou brasileiro ou ucraniano ou oxidânio ou qualquer outro de qualquer tempo pois bem então mas existem também tendências particulares ele menciona isso por diversas vezes ou seja existem legalidades é um pleonasmo tendenciais que caracterizam a especificidade do capitalismo de um determinado local e é evidente na minha opinião que o que vai acontecer concretamente com qualquer coisa por exemplo com a taxa de lucro média ou não depende da articulação entre tendências gerais e particulares eu queria que você comentasse sobre essa não sobre necessariamente esse fenômeno a queda da taxa de lucro etc deixa o nosso colega de lado enfim fazendo seus cálculos sobre o futuro brilhante do capitalismo esse que está em crise há mais de 30 anos e vamos falar de coisa séria que é tirando isso isso de lado deixando isso de lado o que resta é a resolução teórica disso que é uma coisa difícil enfim afinal de contas de que maneira tendências que operam no plano geral podem ser concebidas em sua articulação com essas legalidades em nível que são tem caráter tendencial mas opera em plano mais concreto mais alguma pergunta dessa fogo amigo bom na verdade o Marx não só no capital mas em vários momentos ele é justamente que a efetivação dessas leis está certo ou a própria forma como o capitalismo toma o movimento que o capitalismo vai tomar em cada uma dessas circunstâncias em cada uma a forma que esse movimento geral toma depende de cada circunstância histórica que o capitalismo se forma é sempre a gente sempre pensa naquela é bom você ter falado isso para lembrar daquela famosa frase no início do prefácio que bom ele fala da Alemanha que o destino da Inglaterra é o destino da Alemanha em que ele está justamente falando desse aspecto geral agora a forma como esse aspecto geral vai estar presente desde que uma sociedade seja uma sociedade capitalista esses aspectos essas tendências vão estar presentes agora a forma como concretamente elas vão aparecer e como o movimento do capitalismo de cada país ou de cada capitalismo vai depender basicamente da situação histórica eu acho que aí o que faz essa articulação entre esse nível mais geral e as formas como ele vai aparecer como ele essa direção que esse nível mais geral vai tomar em cada uma dessas formas de capitalismo depende da situação histórica de cada capitalismo essas leis particulares da mesma forma que as leis gerais são leis que são resultados são leis históricas elas são absolutas para o modo de produção capitalista essas leis particulares de cada capitalismo o francês ou o alemão ou o inglês ou o brasileiro depende da história desse capitalismo porque no fundo é sempre bom a gente se a gente está num nível muito abstrato ou muito geral mas é sempre bom a gente não esquecer que essas leis ou essas tendências tem esse caráter histórico portanto a forma como ela se articula em cada uma dessas situações me parece depende da forma como o capitalismo concreto surgiu se desenvolveu em cada uma dessas diversas situações eu acho que no nível da teoria essa articulação só é possível de ser feita se a gente fizer essa observação como é que são essas leis do capitalismo não é francês ou inglês com as leis gerais do capitalismo só é possível a partir do conhecimento de como esse capitalismo se nasceu surgiu se desenvolveu é óbvio que existem leis a gente pode dizer que existem leis particulares que estão no nível de abstração menor ou que estão mais próximos ou que são mais concretas teoricamente isso na verdade é um processo de concretização é um processo de no fundo no fundo de particularização das leis as leis gerais que estão aqui elas são elas tem que ser particularizadas é claro não sei se dá para entender no sentido que eu estou colocando está certo porque por exemplo a lei de tendência que era da taxa de lucro bom isso é uma lei que tem que ser de novo particularizada para cada situação quando a gente passa desse nível geral do capital para cada uma dessas formas essa articulação só é possível bom dentro dessa lei geral que está ali está contida uma forma particular que é histórica que depende de cada situação de cada da formação histórica de cada capitalismo do capitalismo em cada região para falar que vai particularizar essa forma aí era melhor pensar não em termos para ficar talvez seja mais favoreço ao argumento pensar não em termos de região eu que falei do brasileiro e tal mas em termos de período histórico para mencionar uma coisa muito simples uma coisa é o capitalismo operar com estado de bem-estar social e o socialismo real como contraponto outra coisa é o capitalismo operar na ausência dessas duas coisas enfim a forma de manifestação dessa tendência é muito diversa é aí é até mais fácil de colocar porque de novo as as tendências elas dão a direção do movimento no fundo no fundo quando o Marx está colocando as leis como tendências justamente está deixando em aberto ou seja está em aberto as formas históricas que elas vão tomar justamente porque elas são tendências como a pergunta que o Matheus fez bom mas qual é a contra tendência que vai prevalecer bom na verdade a forma como ela é colocada como as tendências são colocadas como elas são como o Marx está lá colocado no capital deixam em aberto essas formas que o capitalismo vai tomando de novo as tendências só dão a direção geral e aí nesse sentido sim é particularização está certo é particularização histórica como em cada momento essa essas leis gerais vão tomando essas formas o que é sempre possível porque elas têm esse caráter geral então poderia dizer bom por exemplo você tem mudanças no processo de produção que levam uma discussão hoje para puxar para a discussão de amanhã do fim do proletariado do trabalhador que não é mais o trabalhador manual etc etc bom a gente pode dizer então que as tendências do capitalismo não deixaram de existir uma discussão que existe muito atual no capitalismo uma discussão atual em relação a isso bom o capitalista não emprega trabalhadores que são trabalhadores intelectuais ou imateriais mas esse trabalhador já não produz mais valor tudo isso na verdade essas mudanças como por exemplo nessa são na verdade formas em que essa mesma tendência vai se realizando não quer dizer que o capitalista no trabalho não sendo no trabalho operário não se produz mais valor primeiro é uma incompreensão absurda conceitual mas também não quer dizer que a forma como se produz mais valor ou como se mais valor aparece é diferente seja a mesma de quando você tem o trabalho na empresa fordista etc então me parece que tem uma questão primeiro de como primeiro que a tendência as tendências por serem tendências deixam sempre abertas as possibilidades históricas as tendências e as leis no mar são históricas não só no sentido de que elas são válidas para este modo de produção que ele apresenta ali como elas também são abertas ao movimento histórico elas dão uma direção geral do desenvolvimento do capitalismo que deixam em aberto a tendência que é da Tachulu como ela vai aparecer se ela é efetivação de várias tendências contra tendências que ela pode aparecer de várias formas ela está digamos não está colocando as leis não colocam a história numa fórmula inclusive a fórmula da crise final justamente deixam em aberto é o próprio movimento histórico que vai mostrar como essas leis se efetivaram eu acho que o movimento na verdade é o contrário não é tentar deduzir a história das leis mas é tentar ver da história como elas se efetivaram eu acho que nesse sentido é que o movimento é o contrário elas podem se efetivar de várias formas porque aí também é uma questão da forma enfim não sei se respondi porque a pergunta se for responder profundamente vai demorar algumas horas boa noite você falou alguma coisa de que o mesmo processo que torna as pessoas recentemente dependentes do trabalho faz com que o trabalho se torne cada vez mais superfluo alguma coisa assim eu queria que falasse um pouco mais sobre isso no trabalho de Marx visto de forma sistêmica como método de dedução e gostaria de também dizer que aparentemente aqui existe uma grande dificuldade de definir bem o objeto de estudo porque tem um deslocamento muito grande desde uma empresa particular até uma forma puramente abstrata e teórica do pensamento marxista que abrangeria todo o capital então Marx como um aluno de Hegel eu posso colocar que teoricamente quanto mais abstrata o pensamento teoricamente mais pobre ele é porque tipo se eu fazer uma afirmação do tipo o que é é é um pensamento que muito dificilmente alguém conseguiria contrariar mas com a sensação ele não diria nada e eu acho que se você for pensar a forma do marxismo abrangente para todas as áreas possíveis aconteceria a mesma coisa com ele então eu queria dizer como você vê atualmente que seria o melhor recorte teórico para se trabalhar com o marxismo hoje em dia mais alguma pergunta? bom com relação a primeira pergunta daquele processo contraditório que torna o capital torna todos cada vez mais dependentes do trabalho e ao mesmo tempo torna o trabalho crescentemente supérfluo bom isso pode dar mais a uma interpretação duvidosa como aquela de que bom hoje o capital não precisa mais de trabalho está certo porque o trabalho é imaterial ou já não existe mais produção de mais valor esse crescentemente supérfluo significa o seguinte bom o capital tem uma necessidade cada vez menor de trabalho para se valorizar por causa de todas essas tendências que a gente falou aqui está certo o aumento da produtividade do trabalho que diminui ou o próprio aumento da exploração do mais valor tudo isso diminui a necessidade que para um dado capital existe de trabalho o que quer dizer que o capital deixe de precisar de trabalho para produzir mais valor só para limpar dessa interpretação que existe hoje tipo negre ou alguma coisa desse tipo e torna esse trabalho cada vez mais supérfluo em que sentido supérfluo para a valorização do capital quer dizer que ele não seja necessário mas ao mesmo tempo torna todos cada vez mais dependentes do trabalho se há algo que é talvez até empiricamente visível é o crescimento do trabalho assalariado ao longo da história do capitalismo ainda que de novo a venda fosse trabalho o empírico o trabalho assalariado seria uma coisa diferente mas isso é algo que é razoavelmente incontestável mesmo que se diga o trabalhador não é mais operário etc que trabalha em fábrica mas é quase que inegável o crescimento do trabalho assalariado ao mesmo tempo que portanto essa relação capital trabalho se amplia e ela se ampliar significa ampliar aqueles que dependem do trabalho assalariado o próprio capital vai expulsando o trabalho vai tornando mais difícil a absorção do trabalho no processo de produção ou na valorização do capital isso é um dilema é uma contradição que é uma contradição fundamental do capitalismo ele não pode deixar de depender do trabalho atenção não é isso que eu estou falando que vai se passar a produzir valor porque as máquinas pensantes vão produzir valor não é isso mas ao mesmo tempo ele que ele continua dependente do trabalho essa dependência é cada vez menor e a dependência da maioria da população em relação ao trabalho assalariado é cada vez maior em outros termos eu falei aqui do tempo livre parece que não tem nada a ver com isso eu vou voltar a isso o capital produz tempo livre de forma perversa o capital produz tempo livre para produzir pessoas como inúteis para o capital então é nesse sentido que eu estou falando dessa contradição porque ela aparece de várias formas a maior dificuldade na ampliação do exército industrial de reserva nas várias formas que ela aparece mostra isso não só no desemprego na dificuldade de adquirir emprego na menor absorção da força de trabalho na facilidade de expulsão da força de trabalho tudo isso são modos em que essa superfluidade da força de trabalho em relação do trabalho em relação ao capital aparece e ao mesmo tempo a maior dependência das pessoas em relação ao trabalho se a gente quiser pegar essa tendência geral a tendência do capital é aumentar as forças produtivas com o objetivo que é o objetivo de aumento da expansão ilimitada do valor do mais valor ao aumentar as forças produtivas o próprio capital vai tornando materialmente na produção material cada vez menos necessário o trabalho está certo digamos assim para dar vontade ao capital como se ele tivesse vontade ele não quer isso porque ele precisa do trabalho mas ele acaba fazendo isso essa contradição que é uma contradição fundamental e que hoje é muito discutido isso de forma muitas vezes de forma equivocada como o capital não precisa mais do trabalho mas ela é uma contradição fundamental e isso não está no capital mas está lá por exemplo naquele trecho da maquinaria dos grundos em que digamos o capital está cometendo um certo araquiri matando a galinha dos ovos de ouro aquilo que produz o valor ou mais valor que é o trabalho ele mesmo vai tornando cada vez menos necessário de novo isso não significa que vai haver uma crise final ou nada disso mas isso é uma contradição que move o capital de novo desde o princípio isso está lá no capítulo da maquinaria do Marx no capítulo 13 então na verdade não sei se eu esclareci você mas era esse aspecto que eu estou me referindo a sua pergunta com relação ao método com o campo para aplicar o Marx primeira coisa com relação ao método dedutivo o Marx lá no prefácio fala que há uma aparência de dedução naquilo que ele na forma como o capital foi exposto isso é uma aparência porque isso é uma questão de como o capital foi exposto da exposição no capital na verdade ligando com a pergunta que o João fez todas essas abstrações que estão ali são abstrações reais são abstrações que se referem ao movimento real da produção capitalista não são abstrações inventadas e nem são abstrações no sentido do universal simples que o Hegel fala abstrações do entendimento não são abstrações do entendimento portanto se disser com relação ao método acho que não há dúvida com relação ao método do método é a dialética certo isso transparece aqui por exemplo na questão das tendências está claro e o método da dialética não é propriamente uma dedução o que o Marx mostra uma forma como ele está expondo ali é o próprio autodesenvolvimento das categorias tentei apontar isso aqui por exemplo no Marx cada uma está contida na anterior se desenvolve a partir dela se isso é algum tipo de dedução bom não é uma dedução lógico formal é uma dedução dialética então isso com relação a questão da dedução com relação a questão da abstração de novo esses universais são universais primeiro que são reais e que contém já em si a possibilidade das particularidades ou da particularização para pegar justamente a questão que o João colocou não são universais rígidos a gente de novo com relação a tendência justamente porque as leis são tendências elas não são universais rígidos eu tenho que chegar lá e ver se isso aqui acontecer vai acontecer isso aqui porque a lei diz que se A então B eu acho que com relação ao método a gente pode perceber isso claramente lendo Marx não há um método dedutivo lógico as abstrações não são abstrações que vêm da cabeça não são abstrações do entendimento mas são abstrações que podem ser que são resultado de relações reais são abstraídas dessas relações reais como lá no texto do método está certo que a abstração é o resultado da própria investigação do concreto imediato então eu não vejo como tratar dessas abstrações é desse nível da abstração aqui seja algo como um abstrato no sentido do abstrato do entendimento e mais do que isso é necessário essa abstração para se pensar o concreto certo para não ficar na mera descrição desse concreto que é alguma coisa que o Marx não faz inclusive várias vezes ao longo do Capital o Marx vai à descrição do concreto informado pelos conceitos pelas abstrações são abstrações reais com relação ao campo que se pode qual seria o campo do objeto de estudo do Marxismo não é isso? campo para se aplicar ao Marxismo no dia de hoje? qual seria o melhor campo para se aplicar ao Marxismo? você acha que tipo análise como o do Zizek que ele estende o Marxismo para a parte próxima de psicologia ou para o do Marxismo são aplicações interessantes ou não? você acha que é só interessante se aplicar na economia mesmo? olha o Marx me parece tinha um objeto muito bem definido a sociedade capitalista ponto certo? inclusive o objeto é óbvio que para isso ele foi longe em muitas coisas está certo? ele teve que mobilizar muitas coisas mas o objeto do Marx é isso que a gente falou aqui o movimento da sociedade capitalista está certo? a economia é a anatomia dessa sociedade está certo? mas o objeto do Marx não é a economia nunca foi está certo? o Marx não é nem nunca foi economista por favor está certo? inclusive falar dos economistas eram os outros não eram ele está certo? por vários motivos primeiro porque os economistas tem a função de apologetas da sociedade capitalista mesmo que seja de forma inconsciente coisa que o Marx nunca foi e segundo lugar o objeto do Marx é a sociedade capitalista e ele trata das relações econômicas dessa sociedade primeiro porque a relação de reprodução material é condição necessária para todas as outras relações isso do ponto de vista geral e segundo lugar porque na sociedade capitalista está certo? que aquela sociedade que transforma tudo em mercadoria a economia é o motor fundamental dessa sociedade do movimento dessa sociedade isso não quer dizer como a gente falou ali no caso da luta de classes pode interferir na questão do exército industrial de reserva pode interferir na produção de mais valor etc 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 mas o movimento dessa sociedade e o movimento de expansão dela é o movimento da economia e da economia entendida fundamentalmente como o que? aqueles aspectos que a gente falou a mercantilização generalizada se a gente quiser olhar um aspecto da sociedade capitalista é aquela que transforma tudo em mercadoria até aquilo que não é mercadoria está lá no capítulo 3 tudo pode ser vendável então quando o Marx vai estudar a anatomia da economia burguesa o objeto dele não é a economia o objeto dele é a sociedade capitalista o tempo todo foi esse então aonde aplicar o Marx no entendimento da sociedade capitalista eu não tenho dúvida porque foi para isso que ele dedicou a maior parte da obra dele e dedicou o capital que é a obra magna dele todas as vezes que ele fala de outras sociedades é para buscar o entendimento da sociedade capitalista e o capital é uma obra econômica e parece que não no sentido estrito está certo o que há de econômico ali é o que há de econômico na sociedade capitalista está certo enfim não sei se eu respondi eu acho também esse fracionamento é meio estranho é o próprio campo marxista você não pensa com todo respeito mas a questão tem por pressuposto um entendimento um pouco positivista da ciência naqueles compartimentos estanques que estão de um lado a economia e de outro eu acho que nem o próprio Zizek é quem você mencionou para não falar só do marx nem o marx concebe a ciência dessa maneira então a pergunta fica um pouco deslocada ou não seria possível que é o peito do microfone com certeza não seria possível que se tratasse de algo dessa natureza assim um campo de aplicação específico dentro o problema crucial do método se vai ser uma dialética ou se vai ser uma dedução de marx eu creio que seja uma dialética baseada na luta de classes é assim que eu interpreto pelo menos o luta de classes como sendo o motor do marxismo então tudo é interpretado a partir de uma perspectiva dialética eu vou ter que trocar o microfone mas tem espaço para questões ainda mais perguntas ainda temos tempo mais alguém então agradecemos ao André boa noite e voltamos amanhã para a nossa aula final e voltamos a próxima aula e voltamos a próxima aula A CIDADE NO BRASIL